O jogo do Goiás, ele foi muito em função do nome. Cauli jogou pra Everaldo. Reparem que o tempo todo era Cauli visando o Everaldo em campo. Você até falou no início do primeiro tempo, ó gente, Cauli tá jogando com um ataque, tá jogando lá perto. Do lado de Everaldo. Tá jogando do lado de Everaldo. Cauli no começo do primeiro tempo, ele tava bastante do lado de Everaldo. A Demi era o cara que voltava pra reforçar de um lado, taceando, fazia o papel de ratão do outro lado, e o resenho de Cunhago. E aí, eu falei, sendo o Rainan, da leitura de jogo de Rogério, que ele até fala na coletiva que errou e não... não tem mudado logo, mas ele não mudou logo porque ele não queria botar uma defesa que ele não treinou, que ele precisava conversar, e que isso custou caro, que custou os dois gols. Mas assim, ele percebeu quando tá... Como era o nome do outro atacante? Ficou o Babinho, dois malucos de 1,90m. E ele falou, pô, não é todo mundo que tem dois centros de 1,90m no Brasil e que vai fazer isso. O cara tomou dois gols com 15, 20 minutos, já mudou logo. Tirou um cara do meio campo e lascou. Ó véi, bola lá, bora ver no que dá. Aí ele fez a leitura, teoricamente custou caro, mas depois ele fez o quê? Botou ratão. Ô ratão, vai pra cima e tal. Quando a bola rola eu falo, Rezende tá de zagueiro.